Em São Paulo, a Ponte Preta mais uma vez não chegou e o São Paulo é bicampeão paulista. 2 a 0 na final de hoje. O primeiro gol nasceu no centro de Getúlio. Renato subiu e deixou o goleiro Carlos sem ação. São Paulo 1 a 0. No gol do título, Renato faz uma bela jogada e toca para Serginho em posição duvidosa. Serginho na corrida tocou por cima de Carlos e quase entrou com bola e tudo. Um belo gol para um título merecido. E aí, aí começou a festa da torcida tricolor. O clube que mais investe em seu time vivia a glória de um bicampeonato com muita festa, muita alegria e uma música cantada por uma multidão. São Paulo, São Paulo, São Paulo, meu amor. Meu amém, sou um abrigo, sou contigo, sou torcedor do tricolor. São Paulo, São Paulo, São Paulo, meu amor. Meu amém, sou um abrigo, sou contigo, sou contigo, sou contigo, sou contigo, sou contigo, sou contigo. Um abrigo, sou contigo, 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 Obrigado.